Agora vamos para o nível hard, então. Um para quem já está no caminho e que você acha que é indispensável. Esse a gente já vai colocar na nossa biblioteca aqui, lá no Instagram. Tem lá a biblioteca do Q-Class, do Q-Cast. E a gente vai colocar lá na biblioteca, fica lá no Instagram. O Lucas, no primeiro episódio, passou um livro dele. Agora é a sua indicação, livro indispensável, livro que fica lá. Cada vez que você me pergunta isso, o livro muda. Porque tem uns quatro ou cinco que, sinceramente, não estão no mesmo nível. Mudando conforme o nosso estado de espírito. É, mais ou menos isso. Então é o seu estado atual. O de hoje, então, é um único livro para a gente jogar. O estado de hoje é a Divina Comédia. A Divina Comédia. A viagem de Dante Alighieri partindo do inferno, passando pelo purgatório, chegando ao paraíso. Também é uma história de amor. Na essência, porque ele faz tudo isso indo atrás da Beatriz, que é a amada dele, que foi raptada pelo diabo. E aí ele vai ao inferno. Olha isso, né? Ele desce ao inferno. Quem hoje em dia estaria disposto a fazer isso? Tirando eu fazer isso pela minha esposa, claro, né? Quem mais estaria disposto a fazer? Será o inferno. E assim, poema Dante Alighieri maravilhoso, italiano, florentino, baseado nos clássicos, com a mesma estrutura, com a mesma ideia de poesia. Ele usa muito sarcaso também, então ele coloca lá no inferno os políticos da época, os desafetos dele da época. Político no inferno. Imagina! Ele vai descendo, são nove níveis, e em cada nível do inferno ele vai colocando lá a vizinha dele, que ele viu pulando a cerca com não sei quem. Então ele dá o nome das pessoas. Então esse cara teve que sair fugindo de lá, inclusive, de Florença, por causa dessas coisas. Dante Alighieri, sem dúvida nenhuma, está entre o top 5 aí. Acho que é um pra ter na sua estante. Então coloca lá, então produção, mais um livro aí, na nossa biblioteca do Killcast. Divina comédia, pesado, hein? Pesado. Pesado, vocês falaram, nível hard. Divina comédia de Dante Alighieri. Mas olha assim, por exemplo, é separada em três partes. Qual que é a mais divertida? Você acha que é a mais divertida um inferno, purgatório ou paraíso? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho